A grande promessa de Deus Abrão morava em Haram. Abrão! Deus disse. Eu quero que você saia de Haram e vá para uma outra terra. Deus não falou para Abrão onde o estava levando. Confie em mim! Deus disse. Faça isso e seus filhos se tornarão uma grande nação. Como? Abrão perguntou. Sua esposa, Sarai, estava velha demais para ter filhos. Confie em mim, Deus disse. Vá para onde eu digo e eu lhe darei uma família maior do que as estrelas que você vê no céu. Eles abençoarão o mundo todo. Confie em mim! O que você tem até aqui? Não. 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 Ou não. Então Abrão confiou em Deus Ele levou Sarai, seu sobrinho Ló e tudo o que possuíam E foi para o lugar que Deus lhe disse para ir Ele foi para a terra de Canaã Quando chegou, Abrão acampou em Siquem Deus apareceu para ele Eu darei esta terra a você e a seus filhos Disse Deus Abrão construiu um altar ali para adorar a Deus A CACHA! Ah Abraão viajou pela terra prometida de Deus Ele estava feliz por ter confiado em Deus Então ele construiu outro altar Onde agradeceu a Deus por todas as coisas que lhe tinha prometido Abraão construiu um altar para Deus E o agradeceu por suas promessas Verdadeiro ou falso? Amém